Uma notícia triste para a cidade de Porto da Folha. Invadiram a igreja matriz do município, uma das mais tradicionais do estado. O caso está sendo investigado pela polícia. Os vândalos, as pessoas que invadiram a igreja, destruíram o painel que fica atrás do altar. O ato de vandalismo ocorreu na madrugada de hoje. Segundo informações de moradores, os suspeitos entraram pela porta de hoje, eu digo ontem para hoje. Entraram pelas portas dos fundos, que foi arrombada. O painel recentemente gerou uma polêmica na cidade a respeito da permanência ou não do painel da igreja. O painel, você vê aí na foto, segura a foto por gentileza, o painel retrata imagens do sertão. Você vê ali, ainda ficou um jeguinho. E me parece que o padre queria mudar o painel e colocar imagens... Restaurar. Enfim, tem uma polêmica aí que envolve a posição do padre e a posição da população. Infelizmente, alguém entrou na igreja e fez isso. No painel, quem conhece a igreja de Porto da Folha sabe, igreja muito bonita, né? Um patrimônio do povo de Porto da Folha, dos buraqueiros de Porto da Folha. Infelizmente, aconteceu isso. Fica aí para a polícia agora investigar e saber quem foi o autor desse crime, né? Contra a população da querida cidade ribeirinha de Porto da Folha, buraqueiros de Xemeá, da cidade de Porto da Folha.